Então galera, vamos para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Renan, sou aqui do canal da Concept Películas. O vídeo de hoje a gente vai estar customizando essa Volkswagen Nivus. Vou estar mostrando aí, já logo em seguida, o trabalho que a gente vai estar fazendo nela. E quem não é inscrito, não esquece de se inscrever. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like para estar ajudando a gente. Valeu, segue o vídeo. Bom galera, nessa parte do traseiro aqui, a gente vai estar fazendo esse friso aqui. A gente vai fazer esse aqui, reto aqui em vermelho. Para não ficar muito preenchido, a gente vai fazer esse outro aqui da curva aqui em preto brilho. Vamos ver como é que vai ficar. Mais para frente também, ele já agendou para estar fazendo aí a pintura das letras. O envelopamento de teto também vai ser feito depois do rack também. Mas hoje vai ser isso aí, os frisos. Vai ser aplicado também o fumê nos faróis e faróis de milha. Aqui já veio um friso vermelho, a gente vai estar fazendo outro friso vermelho embaixo. E é isso aí, acompanha aí para ver o resultado. Então galera, já removi aqui as letras. Vou só a cola ali, depois a gente vai remover para aplicar novamente. Já vou mostrar para vocês depois como é que vai ficar as letras. A gente vai estar pintando, né? Vocês vão ver o brilho que vai ficar essas letras aqui. O famoso black piano. Está bem bacana. Aqui atrás é onde a gente faz a pintura. É um canil com gatil misturado. Esse aqui é o black, para quem conhece. O black. O black está com preguiça hoje. Tem o gordo também aí. A gorda. Tem mais uns sete gatos por aí. Tem mais dois lá. Mas vamos ao que interessa. A pintura das letras. Já toquei o prime, o verniz em cima também. Vou tocar mais um verniz em cima para dar mais um brilho. Pode ficar que ainda está com um aspecto mais ainda de casca de laranja. Mas depois dou mais uma engrossada no verniz ali e vai ficar. Um brilho bem intenso. E vai tirar esse aspecto também de casca de laranja. Olha só galera, como já muda a segunda mão de verniz. Fica com um brilho mais intenso. E tira aquele aspecto meio corrugado que fica da pintura da primeira Devon. Meu Deus. Música Música Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I weigh the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all So guys, Nivus finalizado, I'll show you in detail Emblema em preto fosco Para dar o contraste com o brilho Da lanterna A gente fez a pintura Olha o brilho que ficou Foi top Mesma coisa aqui em 200 TSI A gente manteve o I Manteve não, a gente fez o I em vermelho Aqui a mesma coisa A gente deixou vermelho esse friso do meio E essa parte aqui em Black Piano Pedido do cliente O difusor aqui era prata A gente fez em Black Piano também Só que louco que ficou Também foi feito esse aplique lateral A gente deixou só o cromado Onde tem o High Line ali Para dar um contraste Olha só que legal que fica E a parte frontal A gente fez o aplique nos faróis Fumê e faróis de milha Fumê também, fumê claro Fez esse friso em vermelho O friso da grade já estava vermelho E fez também essa parte aqui do emblema Ao invés de colocar o fumê Que é um curto muito Acho muito legal A gente deu essa opção De colocar o adesivo Black Piano E fazer os detalhes em preto fosco E é isso aí galera Espero que tenham gostado Se gostou não esquece de se inscrever no canal Curtir o vídeo aí Já ativa o sininho também Para estar recebendo as notificações Valeu E até o próximo vídeo Um abraço E aí Tchau E aí E aí E aí E aí